Quando se fala de linha em linha Eu só consigo lembrar do meu pai Eu nunca tive coragem de dizer Ai eu te amo Ou tive saudades tuas hoje E como ele já não está comigo Eu acho que... Não sei, não tem palavras De linha em linha De linha em linha De linha em linha De linha em linha De frente pra trás Me vejo no relevo E tudo que eu escrevo Não é só porque escrevo Eu vejo a minha vida Andando as voltas Voltas na roda da vida Rodas na volta O meu amor pela música Minha paixão pela música É muito antiga Meus pais em casa Sempre tiveram radiola A gente chamava lá Aquelas rádios de fita Que tinham toca vinil em cima Então a gente tinha todo tipo de música em casa Sempre tivemos música Rádio Então a música não faltava Isso me levou a aproximar da música desde muito pequeno Meus tios também me incentivaram muito nisso Um dos meus tios era baterista O outro era professor de música Então isso ajudou bastante Porque desde pequeno Ouvia e tentava acompanhar os ritmos Depois disso Eu cresci Aos 12 anos de idade Perto dos 13 Quando eu perdi meu pai E fui viver pro sul do Brasil Eu conheci o rap O rap Que não era assim Tão popular na minha região Da região de onde eu tinha vindo Então eu conheci o rap O rap das ruas A primeira banda que eu escutei Foi os Racionais MCs O que eu não passei muito cartão na altura Porque ainda não era bem o meu gênero de música No entanto No dia do meu aniversário Eu ganhei um CD do Gabriel Pensador O Nádegas a declarar Inclusive Está ali Não é? O CD tinha uma música Que me chamava muita atenção Eu não sei se era pela letra em si Ou se era pela forma Como o Gabriel falava Mas aquela música Me fazia pensar E imaginar E criar coisas na cabeça Que era a música Astronauta Astronauta E eu ouvi aquilo E pô Esse gajo Não sei como é que ele faz isso Que era uma combinação de palavras Uma combinação de ideias Coisas que a gente pensava E dizia Pô como foi que eu não pensei nisso antes E pronto A partir daí eu comecei a me interessar Porque aquilo era uma coisa muito complexa Era uma letra muito complexa E eu sempre fui do tipo Que gostava de coisas complicadas Escrevi a minha primeira música Que foi a Desculpa Mãe Mas então não lancei logo no princípio Os amigos da rua e essas coisas da escola Iam ouvindo e diziam Isso tá bom Isso tá bom E eu sempre naquela dúvida Depois houve uma altura Que eu meti um pedacinho no Youtube E as pessoas adoraram As pessoas ficaram mesmo Uau Isso tá bom Ok E foi então que eu tive a oportunidade De gravá-la Na altura A qualidade não era das melhores Eu gravava com o Audacity Acho que é o programa que toda a gente começa a gravar E lancei Lancei pro Youtube As pessoas gostaram Mais pra frente Isso ainda não era assim Nenhum sonho Eu tinha sonhos Mas nada Que se compara Ao que eu consegui hoje Vem então a oportunidade De trabalhar com a Cartas Num projeto Da animação de rua Que é uma associação Que eles têm aqui no local E conheci o pessoal Da Academia da Juventude Da Praia da Vitória Foi então que eu tive acesso A um estúdio de gravação Quando eu conheci O meio de produção Os instrumentos de gravação Que eu via mesa de som Toda aquela cena complicada De se fazer Isso eu quero Quero um estúdio pra mim E foi aí que eu comecei a investir Comecei a comprar microfones Aquelas cenas baratujas E montei uma cena caseira em casa Mas não era o suficiente Mais pra frente Eu fui conseguindo concertos Fui conseguindo apoios E a minha cena estava a evoluir Eu comecei a gravar num estúdio Aqui da ilha De um outro MC Fazer um projeto Mais bem elaborado Foi então que eu comecei O meu primeiro álbum Que foi pra internet Pro YouTube Que se chamava Nova Geração O álbum foi divulgado E tivemos ali Algumas visualizações O pessoal Um bom feedback do público E eu sabia que aquilo estava bom Mas queria algo melhor Então apostei em comprar um estúdio Mesmo com uma boa qualidade Uma cena mesmo que desse pra fazer o meu próprio trabalho Foi que eu comecei a comprar os materiais E a gravar aqui por casa E comecei a montar o meu cenário E a pesquisar Vendo os tutoriais no YouTube E fui aprendendo aos bocadinhos Depois de ter isso tudo montado E achar que estava tudo ao meu gosto Naquele momento Eu decidi que queria fazer daquela minha vida Eu disse Eu quero ser Eu quero ser o melhor MC dos Açores O álbum Telepatia no princípio Estava pra se chamar Redenção Que foi o projeto que foi escrito Na quarta edição do Lab Jovem Eu escrevi o projeto Mas estava na dúvida se lançaria ou se não No entanto Fui classificado em terceiro lugar Na quarta edição do Lab Jovem O que me deu aquela recarga morto-vacional De querer lançar o álbum Aquela vontade incomparável De querer mesmo fazer aquilo Então quando eu fiz a amostra Eu quando cheguei aqui na ilha Os resultados que eu trouxe de São Miguel Foi bombástico Um público maravilhoso Pessoas a elogiar E a dizer Pá, segue com isso pra frente Já não eram as pessoas daqui da ilha Já não eram as pessoas daqui de Angra Eram as pessoas de outro lugar Que nunca tinham visto Não conheciam o meu trabalho de parte nenhuma E viram e gostaram E eu quando cheguei aqui na ilha A primeira coisa que eu fiz Foi sentar em frente ao computador E organizar o meu projeto E dei então o nome de Telepatia Juntei as minhas melhores músicas E criei um CD Nunca esperava ficar em primeiro lugar No concurso Lab Jovem Porque eu sabia que aquilo era uma coisa Que havia muitos bons músicos ali A trabalhar ali Pessoal com banda Cenas organizadas e etc Então quando eu vi que tinha ficado em primeiro lugar Eu simplesmente Eu não acreditei Eu fiquei E pronto Depois a Helena falou comigo Que ia ter oportunidade de ir a Andenburg É um festival O Festival Fringe Na Escócia E foi aí que eu comecei mesmo A sonhar Eu disse Pô se eu consegui isso Eu Agora eu vou trabalhar para conseguir mais E vou melhorar o meu trabalho Vou tentar dar o melhor de mim ali E tenho tentado Feito ensaios Em cima de ensaios Para tentar levar a Andenburg O melhor do meu trabalho mesmo Para mostrar às pessoas Que aqui nós temos boa música Para mostrar para as pessoas Que rapaz Sonhar nunca é demais Porque as pessoas têm que sonhar Realizar E sempre acreditar De linha em linha no estúdio Eu te fiz chorar Te fiz cantar Te fiz tocar E recriar Aquela imagem de ferir até a dor Na cidade de contraste crônicas De um homem só E a tua tirana Que era mais que um tema de amor Alma alterada Sexo Sem amor Ouvi tuas histórias Já era fã de todas elas Já era ouvinte da guitarra E do som que vinha dela E hoje eu me sinto só Me enfrento a uma plateia E a bancada tá maior Sinto a presença nela O palco me intimida Pareço amador Até mais